E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, uma semana abençoada para todos. A semana começa com um tempo de sol, calor e nuvens que vão se formando aí durante a tarde com a umidade relativa do ar acentuada, a gente suando, brava a ler. A tarde vem aquelas nuvens escuras próprias de chuvas e trovoadas de verão. Então, aquelas que continuam acontecendo com maior intensidade em alguns lugares, em outros nem chegam a acontecer e isso prevalece com temperaturas de até 30 a 31 graus. No litoral, na capital, 30 graus. No interior do estado, até 33 a 34 graus. Sensação do calor é maior por causa da umidade relativa do ar bem acentuada, bem forte. Mas o tempo não muda nos próximos dias e a tendência é de um carnaval bem aproveitável. A gente vai atualizando. Um abraço a todos. O Homem do Tempo A gente vai atualizando. Um abraço a todos.